Hello, tudo bem? Nessa aula eu trouxe algumas expressões em inglês com a palavra shoes. Vai falar de sapato ou não? Não vou falar de sapato, ok? Trouxe aqui um sapatinho só para ilustrar, tá bom? Mas essas expressões não tem nada a ver com sapato, tá? Então não é interpretação literal, ok? Eu vou explicar cada uma delas e elas são bem usadas, bem comum no business English. Então anote no seu caderno, ok? Então a primeira expressão que tenho aqui é step into someone's shoes ou fill someone's shoes, ok? E aí antes de mais nada, né? Então se você usar o step ou fill, né? Os dois são verbos, então eles precisam estar conjugados, tá bom? E o someone's, ó, note que tem aqui o apóstrofe com S, ele indica posse. Então se você for falar o nome de alguém, você tem que falar, por exemplo, Karen's, Brian's, Anna's, tá? Então tem que ter essa posse e também pode usar pronomes possessivos. Então my shoes, his shoes, her shoes e assim por diante, tá bom? Bom, o que que significa essa expressão? Não interprete ao pé da letra, tá bom? Porque aí não faz muito sentido, né? Então pisar no sapato de alguém não faz muito sentido, né? Essa expressão significa ocupar o lugar de alguém, ok? Ocupar o cargo de alguém se você estiver falando de um cargo também. Então, por exemplo, Our CEO will retire soon and the board is looking for someone to fill her shoes, ok? Ou também pode falar, is looking for someone to step into her shoes. E aí, o que que significa essa frase? Nossa CEO vai se aposentar em breve e o board está procurando alguém pra ocupar o seu cargo, ok? Ou seja, pra ocupar o cargo de CEO, tá bom? Então, step into someone's shoes or fill someone's shoes, tá? Segunda expressão, have big shoes to fill, have big shoes to fill. Aí você vai falar assim, nossa, big shoes, sapato grande pra preencher? Coisa estranha, né? Então, de novo, não interprete ao pé da letra, tá? Literalmente. Aqui, de novo, a gente tem uma expressão e esse have também, verbo e você deve conjugar, ok? Então, have big shoes to fill significa que ter que trabalhar muito pra estar à altura de alguém que ocupava aquele lugar antes, ocupava aquele cargo antes, ok? Então, por exemplo, Our previous marketing director was simply amazing. The new person will have big shoes to fill, ok? Então, ou seja, nosso diretor de marketing anterior era simplesmente incrível. A pessoa nova vai ter que trabalhar muito, ralar muito pra estar à altura, tá? Então, have big shoes to fill, ok? Anote aí no seu caderno, muito importante. E anote também os exemplos, tá? As frases de exemplos são bem importantes pra entender melhor, né? Próxima expressão aqui, the shoe is on the other foot. Ou também é usado, the boot is on the other foot, ok? E aí, se você falar, o pé da letra, o sapato tá no outro pé, ou a bota tá no outro pé, o que que é isso? Essa expressão significa que o jogo virou, ok? Então, as coisas se inverteram, né? Então, por exemplo, Yahoo has rejected the offer to buy Google, but a few years later, the shoe was on the other foot and Google was worth much more than that, ok? Então, o Yahoo rejeitou comprar o Google, mas uns anos depois, o jogo virou, ok? E o Google valia muito mais do que aquilo. Aliás, vocês sabiam disso? Acho que foi em 1998, Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, eles ofereceram, né? Deram uma proposta pro Yahoo, que era bem maior na época, era um dos maiores buscadores na época, de comprar. E se eu não me engano, foi por, assim, míseros, um milhão de dólares ou algum valor muito ínfimo comparado com o que o Google vale. E aí, os diretores, o board do Yahoo recusou, falou, ah, não, olha só que absurdo. Falaram que o buscador do Yahoo, do Google, era bom demais. E aí, eles recusaram. Olha, o jogo virou muito, né? The boot is on the other foot, right? Então, assim, imagina esses próprios diretores hoje devem estar mega arrependidos de não terem comprado o Google, né? Hoje, uma das empresas mais valiosas do mundo, enquanto o Yahoo tá quase quebrando, fechando as portas, né? Bom, vamos voltar aqui, então. A outra expressão é, if the shoe fits, ou você pode colocar wear it também. Esse wear it é opcional, tá? Então, if the shoe fits, ele equivale ao nosso carapuça serviu, né? A carapuça serviu, ok? Então, por exemplo, I wasn't talking about you, but if the shoe fits... Tá, aí você faz aquela carinha, né? Ou você pode falar, but if the shoe fits, wear it. Ok, então, não tava falando de você, mas se a carapuça serviu, né, comigo, né? Então, if the shoe fits... Tá bom? E agora, essa outra expressão, essa expressão eu falei muito na Career Week, né? Então, quem participou deve se lembrar, saber de cor essa expressão, que é... Put yourself in someone's shoes, ou be in someone's shoes. E aqui, de novo, né? Esse put é verbo, o be também é verbo, então você conjuga. E aqui, someone's, tá? Então, é possessivo, né? Então, Karen's, Anna's, Ben's, Kevin's, ok? Ou, se for pronome, o possessivo. Em my shoes, in her shoes, e assim por diante, tá? Então, por exemplo... If I were in your shoes, I would accept this offer. Ou seja, se eu tivesse no seu lugar... Aliás, significa, né? Se colocar no lugar de alguém, tá bom? Ou, se for combina, estar no lugar de alguém. Então... If I were in your shoes, I would accept this offer. Ou seja, se eu tivesse no seu lugar, eu aceitaria essa proposta, ok? Outro exemplo... The secret to preparing a winning CV is to put yourself in the recruiter's shoes. Ou seja, o segredo de preparar um currículo vencedor de sucesso é se colocar no lugar do recrutador. E entender quais informações da sua experiência, do seu passado profissional, né? São relevantes pra aquela vaga. São relevantes pra aquele recrutador saber, ok? Então, de novo, eu repeti muitas vezes isso durante a Career Week. Aliás, se você ainda não assistiu, depois de terminar esse vídeo, vai lá e assiste a Career Week, que ela tá disponível na plataforma. E foi super legal, ok? Então, corre lá pra assistir. Então, é isso aí. Essas são as expressões com shoes, que são bem comuns no Business English, ok? Então, anote tudo no seu caderno. Lembre-se de tentar criar frases pra você treinar, né? E aí, se quiser, coloque as frases no comentário dessa aula aqui, pra gente dar uma olhadinha, corrigir se for necessário. Se tiver perguntas também, fique à vontade, alright? Bye, bye!